Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Vira SP com mais um vídeo para o canal aí Galerinha, hoje eu venho filmar a tela do meu PC aqui Para trazer 3 dicas para te ajudar a importar smartwatches de qualidades baratos e originais Quer saber como? Já vão deixando o seu like, já vão se inscrevendo E galerinha, dá trabalho para fazer o conteúdo, né? Mas a gente faz de todo amor e carinho, traz aqui para o canal, tá galerinha? A primeira dica que eu já deixo para você é adquirir smartwatch na promoção Relâmpago Hoje a gente vai estar falando do W27 Pro, tá galerinha? Um smartwatch hypado de 2022 aí, ó Você adquirindo na promoção Relâmpago, você vai pagar muito barato A gente chega a pagar em média na promoção Relâmpago de 125 a 131 reais, tá galerinha? Agora fora da promoção você vai pagar em média de 145 a 150 reais Tanto na Shopee como no AliExpress, tá galerinha? Hoje a gente vai estar falando um pouco da Shopee E para você que entrou nesse vídeo A gente já dá essa primeira dica de adquirir na promoção Relâmpago, tá? Então, para você que quer sair na frente aí, ó Vai seguindo passo a passo que a gente vai estar falando aí, ó Para você adquirir aqui no Brasil, você vai pagar em média 255 reais Mas daí não compensa, porque a gente vai trabalhar no 100%, tá galerinha? Então a gente tem que pagar em média aí, em cada smartwatch desse daqui Em torno aí de 145 até 150 reais Para a gente vender aqui a 280 a 300 reais Depende de região pra região, tá galerinha? Esse fornecedor aqui, ó É um fornecedor que eu trabalho com ele E a maioria dos W27 Pro que tem vídeo aqui no canal Eu adquiri nessa loja, tá galerinha? 45 milímetros, como você pode ver Esse vendedor é top O link vai estar na descrição E ele manda película de brinde, tá galerinha? Como vocês podem ver, ó Já coloquei ali Ó, 145 reais Fora o cupom de desconto da loja E o melhor de tudo Vem a película de brinde E isso agrega muito valor Na hora que você vai vender pro seu cliente, tá galerinha? Então conforme você vai aumentando o kit Uma pulseira de aço Uma película, uma pulseira milanese Vai ficando um pouco mais caro, tá galerinha? Mas mesmo assim, ainda compensa Então a primeira dica É adquirir a promoção relâmpago A segunda dica que eu deixo pra vocês É pegar a qualificação da loja Como assim, Júlia, a qualificação da loja? Vê lá, galerinha Como que tá o ranking da loja? Muitas vezes a loja não entrega rápido A loja não tem um feedback Então isso vai variar muito De loja pra loja Então muitas vezes vai falar assim Ah, eu tô pagando um pouco mais caro Mas só que Ah, a loja tá dando um respaldo pra gente Então aí tá ótimo, tá galerinha? Então já entrei em outra loja aqui Aqui a gente vendeu 173 unidades E as avaliações estão em 83 86 avaliações, tá galerinha? E aí, ó R$131,00 Tá muito barato, né galerinha? Pra gente vender aqui pelo valor que a gente quer vender Pra ter uma margem de lucro aí de 100% Tá ótimo, né? Então a segunda dica que eu deixo pra vocês é isso, ó Qualificação da loja A terceira dica Comentário, galerinha Olhe os comentários pra ver se o vendedor ele demora pra entregar Pra ver se o produto realmente é original Porque muitas das vezes aqui no comentário Você já vê as pessoas relatando se o produto é original ou não Então muitas das vezes a gente já vê lá Já vou comprar Não, galerinha Antes de finalizar a compra Olhe detalhadamente a qualificação da loja E os comentários Olha como tá os comentários Se as pessoas estão dando nota boa Se as pessoas estão dando feedback O que as pessoas estão falando da entrega O que as pessoas estão falando da bateria O que as pessoas estão falando do desempenho Então olhe os comentários, tá, galerinha? E outra dica que eu deixo pra vocês aí também Pegar os cupons de desconto da loja Pra você ter um ótimo retorno aí, ó Galerinha, como vocês podem ver, ó R$131,00 Tá uma surpresinha aqui, ó No modelo, ó É o W27 só O modelo mais antigo Ele sai R$131,00 Agora o lançamento, que é o W27 Pro Ele sai R$147,00, tá, galerinha? R$147,00 E esse vendedor, ele não manda película de brinde Se você for querer uma case, ó Já vai pra R$155,00 Se você for querer uma pulseira milanese Já vai pra R$165,00 Então tome muito cuidado, galerinha Tome muito cuidado De preferência, pegue de fornecedores também Que mandam um brinde Porque quando você der um brinde pro seu cliente A sua venda vai ser mais cativante, tá, galerinha? E pra você que tá pensando em 2022 Sair na frente Eu vou deixar aqui na descrição também Um link da Tom Uma ótima maquininha pra quem tem o CPF aí, ó Pra você trabalhar e ter um ótimo retorno aí, tá, galerinha? Poder parcelar essas rematiote aí Em 12 vezes aí E ter um ótimo retorno pra você Galerinha, eu vou deixar também na descrição O link da cuponomia Pra você que quer ter um cashback aí Toda vez que estiver importando os produtos Vou deixar na descrição o link da cuponomia, tá, galerinha? Então pra você que quer adquirir, ó Geralmente essas lojas também, galerinha Outra dica que eu deixo Geralmente essas lojas Elas têm duas ou três páginas Então, entra em uma página dela Entra em outra página No final do vídeo Eu vou estar em outra página Dessa mesma loja Pra mostrar Porque essa loja vendeu R$86,00 A outra loja Ela vendeu só R$25,00 Uma unidade, tá, galerinha? Mas a qualificação da loja está ótima Então, a dica que eu deixo pra vocês é essa Comprar em promoção relâmpago Olhar a qualificação da loja Olhar os detalhes dos comentários, ó Como vocês podem ver A loja tem seis páginas de feedback O pessoal falando Vê como é que tá a qualificação É, como vocês podem ver, ó Essa loja ainda tinha o W37 Pro Então, alguns clientes Eles mandaram, ó Esse mesmo cliente, ó Eles mandou o W27 Pro Que era o lançamento E o W37 Pro Porque como o W27 Pro Entrou no lugar do W37 Pro Então, ele tinha umas unidades Ele mandou pro cliente O cliente aceitou numa boa Porque o W37 Pro É um smartwatch top também Só que como ele já Tá difícil de encontrar Agora a gente só encontra O W27 Pro Que é o lançamento aí De 2022 Deixa aqui nos comentários Se você tá vendendo bastante W27 Pro aí Que eu quero saber Galerinha, eu vou deixar também Na descrição O link do nosso grupo Do WhatsApp aí, tá, galerinha? Pra você que quiser cupom Pra você que quiser Promoções aí, ó Chama a gente no grupo Do WhatsApp aí, tá, galerinha? Aqui já é outra loja Que eu falei pra vocês, ó Essa loja, ó Teve 25 qualificação E 46 venda aí, tá, galerinha? Como vocês podem ver, ó Mesma coisa Mesma estratégia O W27, eles estão vendendo A 131 E o W27 Pro A 158 reais, tá, galerinha? Aí vem a Aí, ó Vem a película E a pulseira de brinde aí, tá, galerinha? Galerinha, hoje foi um vídeo Simples e detalhado Ensinando você passo a passo Me ajude com o like Vamos crescer essa comunidade aqui, galerinha Deixa as sugestões de vídeo aqui, ó Tchau, tchau Um forte abraço Ui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau